Senhor, recordamos aqui o Teu sacrifício atroz Partindo o pão, nos lembramos de Ti 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 Andamos aqui o teu sacrifício atroz Partindo o pão, nós lembramos de ti Márcio nos ofrece por nós Senhor, recordamos aqui O teu sacrifício atroz Partindo o pão, nós lembramos de ti Márcio nos ofrece por nós Senhor, recordamos aqui Márcio nos ofrece por nós Senhor, recordamos aqui O teu sacrifício atroz Partindo o pão, nós lembramos de ti Márcio nos ofrece por nós Márcio nos ofrece por nós Márcio nos ofrece por nós